E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Front Mission First. Vamos continuar de onde a gente parou. Antes da gente continuar, eu não mexi muita coisa no nosso Witness. Eu deixei ele desse jeito aqui, com uma arminha boa, peito vapor, braço Tempest e perna vapor. Só do jeito basicão mesmo, pra gente poder levar ele numa missão. E deixei uma arma que eu catei na missão passada nele. Vamos lá. Um convoio da OCU está numa rota para Menaza. Sua missão é escoltar esse convoio até que ele chegue ao destino. Isso não é trabalho do exército? Quanto que a gente vai ser pago por isso? O exército está ocupado limpando as áreas de inimigos do estado. Vocês serão pagos muito bem, Kit. O exército está oferecendo 7 mil de recompensa se o convoio chegar à Menaza. Insegurança. Ok. Tem que proteger esses convoios aqui. Vamos lá. Eu já fiz o que tinha que fazer. Dei upgrade. Simbora. Ei, Peewee. Um conselho. Esse lugar está cheio de Wands e dos inimigos. Ah, está tentando me assustar, né? Não se preocupa. A gente tem uns mercenários muito bem pagos para nos escoltar hoje. Mas eles não vão correr quando as coisas ficarem feias? Ah, eles têm um pouco mais de força do que você, Peewee. Caraca, mataram o amigo do Peewee. Presta atenção. Temos múltiplos contatos. 7, 9, 12 horas. Ok. Dá para levar 6. Ah, é, mano. O jornalista vai vir junto. Vamos lá. Você na frente. Vem. Eu? Sim, senhor. Movo o convoio para as florestas à sua direita. E fique lá até que a luta acabe, ok? Até que a luta acabe. Sim, senhor. Por favor, nos salve. Os caras estão lá na montanha, cara. Vamos lá. Cai na porrada. Vamos lá. Não dá para atirar nenhum míssil. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Eu vou lá para cima com o kit, com o jornalista e com o verdinho. Esses aqui precisam cair na porrada. Por enquanto, ninguém tem míssil lá, né? Opa, um tem míssil. Errou. Ei, inimigo na frente, cara. Caramba, essa missão vai ser difícil, hein? Essa missão não vai ser fácil. Caraca, inimigo na frente, cara. Caraca, inimigo na frente, cara. Tá, vamos lá. Eu vou tacar a missão lá, mano. Vamos usar o míssil novo aí, Gretchen. Nossa, quase matou. Cacete, esse míssil novo é forte, hein? Vamos atacar o cara ali, vai. Ah, quase quebrei. Desgraçado. Vamos lá, vamos atirar normal. Ah, Zigger ou a Siege? Vamos, Zigger, vai. Aê, morreu, otário. Olha o quanto de arma que eu tive que usar pra matar esse cara aqui. Vamos usar Tonfa. Quase ranquei o bracinho dele. Boa, JJ. Pega nível aí. Vamos lá. Aê, boa jornalista. Arrancou um braço, quase matou. Eu vou atacar esse aqui. Ai. Nossa senhora. Não vai pra aí não, cara. Por que que você tá indo pra aí? Você vai morrer? Cara, eles foram lá pra frente. Não. Não. Não morreu, cara. Não é possível. Lá pra frente, não sei se é uma boa ideia. Vamos ter que ir lá pra frente. Vamos ter que começar indo lá pra frente pra ajudar, mano. Igretchen. Vai lá. Quase matou o cara. Vamos dar na cara desse robô aqui. Ai, comandante. Não, jogo. Pera aí. Vou mandar míssia no cara ali. Quase, mano. Mata aqui. Metralha. Ah, não. Não, metralhadora. Não. Eu queria levar pelo menos um bracinho dele embora, cara. Vou tacar míssil nele. Aê, matei. Cara, o que que esses caminhõezinhos estão fazendo ali, cara? Loucura. É uma... É uma é maluca que o outro, cara. Por que que eles estão daquele lado ali? Vai tomar tiro, maluco. Toma. Cara, olha isso. Agora eles vão ser massacrados. Os caminhõezinhos. Não, por favor. Me ajude. Ah, eles têm 100 de HP, pelo menos, né? Eu vou atirar de volta. Ou eu uso o míssil aqui. Eu vou atirar de volta, vai. Vou atirar aqui nele. Ah, mano. Olha isso. Não foi na cara. Porra, não foi na cara. Se vai na cara, mata na hora. Não. 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 e a mano minha tonfa cara não o filho da mãe perdi o turno cara E aí E aí arrancamos dois braços do cara e vamos lá caminhãozinho você vai fazer o que e essa sobrou a vapor mano ele atira também eu não sabia que ele atirava também Atira de volta Eu vou esperar que esse robôzinho faça alguma coisa né Vamos a missão nos caras Boa já era os braços não vai mais atacar Morreu caramba Ae upamo de nível Ah Natalie Será que eu consigo dar dano com ela Vamos lá Ah foi um braço Ah lá Upou de nível Nossa quase hein Não matou cara Vapor é bem fraquinha Ae na fuça Eu vou defender Beleza deu certo Os dois lá de cima não se mexeram até agora Ae boa Peewee Ganhamos um reparo Atira Atira Rapaz Tamo safe Quer dizer Já gastamos todo O míssel que tinha Vou vir pra cá Agora Ah não Não Arrancou meu braço Tá bom Sou o bracinho da metralhadora Tem problema não Quase 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 acabamos com ele Vamos lá Jornalista Ae Ae Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos tacar míssel. Aê, pronto. Já era o comandante. Ganhamos um CPU. E parece ser bom pra quem usa míssel, né? Pelo que deu pra ver. Cara, o Peewee não pode morrer, o gordinho. Vai, minha perna ficou suja. Não parece que a perna ficou suja? Vamos pra cima. Nossa, quase. Será que eu vou morrer aqui? Eu espero não morrer aqui. Nesse lugar aqui. Enquanto eu venho pra cima dos meus oponentes. Aê, boa. Um missile já foi. Os carrinhos não atacam, mano. Eles têm que ser atacados pra atacar. Tô vivo. Esse aí tá morto. Ah, não morreu, não. Tchau, tchau. Caramba, cara Eu vou errar todos os tiros Caraca, cara O cara não dá Filho da mãe Vai tomar tiro de volta Eu não vou me defender não, pô, é bater Quebra a perna do meu personagem à vontade aí Vou tentar me posicionar melhor aqui Pra acertar esse cara aqui, com outro braço talvez Meu Deus do céu, cara Ai, ai, ai Aê, boa JJ JJ matou o cara Cara, não acredito nisso Eu não acredito Tudo tá errando Todos os tiros dela tá errando Aê, Frederic Porra, cara Só o Frederic pra salvar a gente, né Desse inferno aqui Vamos lá, míssel Toma, míssel Cara, basta matar aquele ali pra acabar Destruir o peitoral dele Não tem mais míssel, né Aê, finalmente Depois de errar vários tiros seguidos Muito bem, vencemos essa Eu não achei que a gente fosse conseguir O dano no convoio é mínimo Vocês vão conseguir seu bônus Agora voltem para a amenaza Rapaz, conseguimos Olha a grana que a gente ganhou Fora a recompensa, mais o bônus Agora a gente pode dar upgrade em todo mundo E ficar bem fodão Vamos voltar Menaza Essa é uma cidade nova Vamos ver o bar Alder Você é um soldado ou tá brincando? Porque eu já vi muita criança burra tentando ser herói Vai pra casa pra sua mamãe, garoto Ruffman não é lugar pra crianças como você Vamos lá, Lloyd A gente tem coisa melhor pra fazer do que ficar brigando com esse cara Tá me chamando de idiota, garota Quem você chamou desse... Eu traduzi errado, mas foda-se Quem você chamou de lambichão, garota? Vem aqui e fala na minha cara Alder nem sempre foi assim Ele costumava ser um homem legal Mas ele perdeu o filho Em poucos dias da guerra Ele nunca mais foi o mesmo É, mano Bartender Tá na cidade, exército Caguei É, os caras quando perdem a família fica assim Vamos vir aqui em setup No nosso personagem principal O latrel não é muito resistente Eu acabei percebendo isso Essa armadura não é tão ruim No caso Legs Zenit Zenit parece ser meio merda, né? Ela tem vida Mas não tem movimentação CPU O meu é um russo que dá short Long Pô, esse aqui parece ser melhor É, o que eu equipei é bem melhor Mochila Mochila, ué Não tinha mochila? Ah, eu tenho que pegar itens, né? Eu tenho que comprar item de reparo, galera Vamos vir aqui Eu esqueci de comprar item de reparo, né? Comprar Itens Granada flash Minas Reparos Vamos comprar uns 10 Pera, são quantos personagens? Deixa eu ver Ahn Lloyd Vamos comprar uns 18, vai Thank you Thank you É engraçado É engraçado A vozinha é a mesma que o clássico Thank you Vamos fazer um robô novo aqui Ahn Eu acho que Cara, eu acho que galbo é melhor, não é? Ou esse aqui é melhor? O que eu tô agora é o Zora O husky é bom pra Natalie, se eu não me engano Esse aqui parece ser bom pra míssel Vou até empechei rapidinho, né? Nossa, eu preciso trocar agora o meu robô Troquei Pernas Ahn Zeagle também CPU Deixa o que tá Ahn Weapons Agora tem umas armas novas Lança granada Não Eu queria uma metralhadora que fosse boa, mano Não 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 Cemitério Essa parece boa Vou equipar duas Dessa daqui Uai, não dá pra equipar duas Dá Dá pra equipar No ombro acho que já tá o que eu queria já Não vou equipar mais nada não Vamos vir aqui no 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 Cara aqui A metralhadora dele tá começando a ficar ruim Olha Eu dei vários upgrades aqui nos robôs Ahn Não mudou muita coisa não, tá? Mas vamos lá O latrel mudou a armadura Ahn Que ele tava antes Ela deixou de ser fraca pra ser uma Zeagle 6B Tá bem melhor Ahn As armas são Duas cemitérios E tem os lança-mísseis também Ou lança-mísseis também Eu Provavelmente Acho que eu vou colocar mais uma igrete Acho que eu vou colocar mais um lança-mísseis nesse ombro aqui Vai Eu vou colocar nesse ombro aqui Só pra dar aquele dano maior Pronto Dois lança-mísseis Ahn Esse aqui tem dois lança-mísseis e uma sniper na mão Ela tá com duas metralhadoras novas e uma armadura um pouco melhor O Jerry tá com uma armadura bem melhor e duas armas melhores Quer dizer, ele tá com a mesma armadura Ahn Esse aqui tá pesadão Super pesadão Ele vai só bater É a única função desse cara aqui Ahn Deixa eu ver se eu tenho uma outra tonfa pro braço dele Esquerdo Ahn Acho que eu vou colocar uma metralhadora nesse braço dele aqui Deixa ele com uma grave no braço Pronto Ele vai atirar com esse braço aqui O Witness Nossa testemunha Ele tá só Tancão Com o míssel e aquela mesma arma lá E no máximo de peso que deu Vamos lá Vamos fazer a próxima missão Ver o que que vai dar Salvar aqui Não, não vou salvar não Vamos testar na arena um negócio rapidão Eu quero testar o dano do Hunter na arena Que é esse cara aqui Ahn Vamos testar contra um cara que dá porrada que nem ele Melee Eu acho que o cara tem uma arma melhor do que a minha Mas vamos lá Nossa senhora O meu dano é muito alto, cara Vamos lá Beleza, 20 Se eu tiver forte assim no campo de batalha Vamos atirar Ah, droga Vamos lá Não, defesa não Vamos lá Tomfa Beleza, tá bom Era isso que eu queria testar O dano dele Só saber se o dano dele tava bom Vamos lá Vamos lá Vamos sair Vamos fazer a próxima missão Nós vamos ficar nessa cidade até outras ordens Ahn Vocês estão livres para aproveitar um pouco Ahn Ahn Minhas duas palavras favoritas Descanso e recreação Ei Natalie Por que que você não vem comigo? A gente pode se divertir Você tem algum plano para sair, Lloyd? Ahn Não Então Deixa eu te mostrar a cidade Eu costumava vir aqui Natalie Vai dar uma Vai dar Mole para o cara, é? Beleza Vamos no bar Acho que não tem nada, né? Cadê a Natalie? Ué, já foi? Acho que ele já Não tem mais nada para fazer Eles estão livres Por que você não checa? Ah, tá bom Vamos sair da cidade Porque eles não querem Eles não querem fazer nada Vamos para a New Milgan O que que será que tem aqui no bar? Gray, Steve, Billy É o mesmo pessoal, pô É o mesmo pessoal do avião e do negócio Não tem nada para a gente fazer por enquanto O cara mandou a gente ficar Fazendo alguma coisa por enquanto Vamos voltar para lá Provavelmente já tem o que fazer Filho da mãe, cara Por que não checa? O cara não quer me dar missão, cara Eu não tenho nada para fazer aqui Doido Me dá missão Aê, vamos falar com o dealer Ver o que que ele fala Você ouviu sobre os novos CPUs Das indústrias sacata, não é? Rumores dizem que ele Rumores dizem que ele Dobra a resposta De qualquer answer Instalado Ah, isso eu já tinha visto Isso eu já tinha visto Caralho Ó, na arena Ei, senhor Você é Lloyd Clive? Hum, eu conheço você Ah, eu sabia Você é o cara da foto Que a Karen me mostrou Karen? Você conhece a Karen? Sim Eu estava no mesmo hospital Que ela dois meses atrás Ela me disse tudo sobre você Dois meses atrás Onde? Qual hospital? Ah, calma aí, senhor Eu não posso te dizer de graça Ah, eu luto com você na arena E se você me vencer Eu te levo lá pessoalmente O que isso soa para você? Vamos? Ok Eu nos registrei Para uma Luta Amadora Vamos ver se eu vou Encontre-me quando estiver pronto Não deve estar falando sério Vai deixar ela te enganar assim, Lloyd Ah, vambora Vambora, desgraçada Aí está você Espero que não se importe Bater numa garota Caramba Eu vou bater, filha da puta Nossa senhora Toma, míssel Mais um míssel Toma, perdeu os dois bracinhos Vai fazer o que agora? Não tem como atacar Ok, acho que você é muito bom Meu nome é Meirro Um trato é um trato Me leve até Karen Ah, claro Me diz aí Por que você não me coloca No seu esquadrão? O que? Você está louca? Vocês são mercenários, né? E vocês atravessam Por toda essa ilha, não é? Vamos lá, por favor Você realmente sabe onde Karen está Não sabe? Não está mentindo para mim, né? Eu estou te dizendo a verdade Eu estava no hospital Grey Rock Algumas milhas ao norte daqui Eu vou levar você lá Se me deixar se juntar ao seu esquadrão Tudo bem, você está dentro Aí, a menina entrou Eu vou dar upgrade no meca dela rapidão É o seguinte, ela já tem uma arma boa Eu só coloquei mais uma Um míssel no ombro e um escudo Vamos lá Seja lá qual for a missão que a gente tem que ir Ahn, tá Ei, Lloyd Espera aí Você não está se livrando da gente tão fácil A gente vai com você, capitão Aonde quer que você vá A gente vai Eu vou também Feriado dos mercenários Ahn, espera aí Lloyd Todo mundo Vocês estão desobrindo Sendo ordens diretas É, mano Vamos para esse lugar Será que a Karen está viva? Ahn Cacete Tropas da UCS Estão atacando a cidade Aonde é o local de defesa? Cadê a defesa local? Ei, você aí Você é da OCU, né? Eu preciso de reforços Precisamos defender a cidade A gente está indo Aguenta aí Capitão A gente não pode fazer isso Estamos desobedecendo ordens O coronel Vai pegar nossas cabeças Se descobrir A gente já está na água quente Então Vamos correr Meio Aonde é o hospital? É aquele prédio grandão ali Kit Me ajude a pará-lo Hã? Um trabalho é um trabalho A gente vai ser pago Por cada kill Não importa Eu estou com o Kit Tudo bem Eu avisei Reforça os inimigos avistados Olha o cara Desde que eles venham A gente já vai acabar Logo, logo Ok Vambora Ih, essa menina está no grupo Ela está no grupo Pensei que ela fosse Ficar de fora Tá Tem três pra cá Tem um pra lá Pra cima Tem um pra cá Vamos vir pra cá Hum, pra cá eles não vêm, né? Está fechado aqui O verdão vai dar porrada Em todo mundo, mano Vamos lá Jornalista Frederic Não, maluco Você está na frente Por quê? Completamente louco Ele foi na frente Vai morrer Sim Ok A gente não trigou os caras dali A gente só trigou os daqui Vou atacar o daqui Que é nível 4 Nossa, tomou Ah, menina, já upou de nível Vamos vir pra cá Já ataca esse daqui da frente Eu queria eu atacar de perto, né Com a Nathalie, mas Vai ter que ser assim A gente vai acabar cercando eles logo, logo Vem pra cá, verdão Ou vem pra cá Acho que é melhor vir pra cá, né O Frederic vem pra cá também Ah lá, dá pra meter míssel nesse aqui Vamos lá, Igret Ah, foi a perna embora Ah, esse aqui também consegue atirar míssel Mas vamos vir pra Vamos vir pra cá Vamos vir pra esse lado aqui Cara, esse Poe é maluco Ele foi lá pra frente Ele não dá dano de perto Ele só tem um míssel Ah, já era Já era, Poe Inútil Ele vai se matar, né Ah, tá morto esse cara Daqui a pouco ele vai morrer O que é aquilo ali, mano Imposição, senhor Comece a carregar o material Ih, mano Vamos lá Tomfa Quase Cara, esse cara é doido, né Como é que a gente vai fazer aqui Arrancamos um braço Cara, é incrível A resiliência que os caras têm De sobreviver aqui Vamos lá Pronto, morreu Tudo pra matar um cara Um maluco Vamos lá, Igret Morreu Boa É meio RNG Algumas batalhas Nossa, deu pouquíssimo dano Esse míssel, hein Vamos chegar perto aqui Vamos atirar com a metralhadora Agora sim Vamos testar a metralhadora nova Ela é muito boa Ela é muito boa, cara Essa metralhadora nova É boa demais Esse aqui O kit Não sei se eles vão vir pra cima de mim Vamos vir pra cá Pra perto Ah, dá pra atacar ali, ó Filha da puta Errou os dois mísseis, cara Não O Paul é maluco Ele não tem nada Esse chefão vai lutar comigo, mano Ácido Cara, vai embora Pô Tu é maluco, cara Eu queria que ele fosse embora, mano Vem aqui, Natalie Aham Tonfa Lá se vai a perna Olha o peito de nível Aham Ataca aqui Ah, quase, hein Tem que matar esse cara aqui, mano Não tem o que fazer Não, o cara Beleza Não tem mais arma ele Eu vou usar um míssel fraquinho nele aqui Morreu Ah, eu? Pamo de nível Ok Tamo meio safe aqui Mais ou menos Vamos atirar ali Maluco Esse aqui a gente vai quebrar na porrada Quase, hein, doido Não, idiota Por que que você tá indo pra cima? Ele é muito louco Esse Paul é maluco Esse verdinho Ele não tem Ele não tem Cara, ele é doido Ele não tem dano nenhum Ele não tem mais braço Completamente pirado Vou atirar Nossa, meu dano é muito maior Arma boa essa, hein Ó, deixa eu ver um negócio aqui Eu vou tacar a míssel aqui, mano Beleza Anquei a perna do maluco Eu vou usar a Igret que é mais forte Boa, morreu Catamos reparo com ele Acho que é bom dar aquela recuada agora, né Vamos meter míssel aqui Nossa Na fuça do cara, mano Vamos lá Metralha Quase arrancamos o braço Arrancamos o braço dele Eu poderia ir pra cima com esse aqui Mas eu acho que é besteira Acho que é melhor ficar aqui esperando Vamos voltar pra cá com todo mundo Cara, aquele polvo vai se matar, não vai? Vamos pra cima, vai Agora que eu me liguei O polvo vai se matar Nossa senhora Eu é que vou morrer Cara, quem vai morrer sou eu Vamos lá Vamos lá, Neto Esse comandante tem que morrer, cara Ah, mano Olha esse povo, cara Ele é maluco Ahn Vou bater de volta Não O JJ Tá fora O JJ Tá fora de ação aqui Todos os materiais carregados, senhor Hum, eu tava só começando Leve os materiais pra segurança Eu vou cuidar do resto Cara, como é que faz essa missão agora que o Paul O Paul praticamente se matou O Paul se matou O JJ O JJ vai voltar à base Como é que faz isso aqui? Eu não sei como é que a gente vai lutar com aquele Driscoll não, mano Ele tá muito forte Vamos lá Míssel Beleza, não tem mais arma Se ferrou Ahn Boa, comandante Já era Ahn Vamos vir pra esse lado aqui Vamos atirar pelas costas dele Um de vida, cara O que que é um de vida? Ah, esse Paul é maluco, né? Cara, aquele cara é nível 40 Não tem como enfrentar ele, não Ah lá Só falta a parte da cabeça dele Ele é maluco Ele vai se matar, esse cara Morreu Aê, foi Agora a gente chegar na frente do Paul pra ele não se matar Ah, senão ele se mata Se a gente não chegar na frente do idiota Ele morre E se eu desse um tiro de Ibis aqui? Errei Maravilha Beleza, eu vou ficar errando os tiros agora Começou o festival de errar tiro Vamos vir aqui, vamos ajudar Ei, comandante Ahn Tchau, Paul É um imbecil, né? Nossa, lá se foi nossa perna Vou atirar de volta Quase foi, hein, maluco Vou meter míssel aqui, mano Morreu Hahaha Vamos lá, Natalie Metralhadora Quase, cara Faltou pouquinho pra matar o desgraçado É complicado, cara Vamos lá, míssel Hahaha Ai, é É complicado, né? Aê, pronto Boa jornalista E aí Maluco! Perdemos um dos braços de míssel. Ainda bem que eu acho que já gastamos todos os mísseis, né? Pulpei de nível com o Roid. Vamos dar um tiro com a Ibis. Oh, já foi a perna. Cuidado para não morrer também. Oi, droga! Será que eu vou precisar matar o outro cara lá, doido? Nível 40? Acho que não, né? Nem que eu quisesse. Ah, mano! Eu odeio errar tiro, cara. É muito ruim. Dá uma tristeza. Ah, vamos atirar de volta. Morreu. Se fudeu! Beleza, pegamos o reparo. Atira de volta. Ah, meu bracinho! Não! Cara, é muito ruim de matar, cara. Eu vou ter que trocar essa arma. Vou colocar a metralhadora que a Neta está usando, porque ela é melhor. Beleza, quebramos um braço. Quase, hein? Boa, cara! Eu não vou para cima daquele chefão lá, não. Ele vai acabar comigo se eu for para cima. Morreu. Agora é só a gente chegar lá. O foda é... Ó, o kit está sem perna, coitado. Não vou nem curar nada. Estou safe. A gente tem que tomar cuidado para não ter que enfrentar o chefão lá do outro lado. Senão a gente está ferrado. Vou procurar um braço para poder atacar. Ah, você não tem o que fazer, né? Fica parado aqui. Você não tem o que fazer, né? Ah, cara. Começou. A Neta ali é quem vai matar ele. É a única que tem uma metralhadorazinha boa. Não! Nossa! Ah, caramba, mano. A do jornalista até que deu um dono bom, hein? Não, cara. Não! Vai matar a mulher. Acho que eu não vou nem para cima com o amigo aqui. Vou ficar parado porque... Ele vai morrer. Atira de volta, vai. Pum! Vamos lá. Vamos lá. Boa. Arrancamos o braço dele. Acabou. Já não vai fazer nada esse merda. Quer dizer, ele pode dar soco ainda, né? Vamos lá, a Neta ali. A Neta ali vai matar ele. Vamos lá. Ah, acabou. Acho que acabou, né? Não sofremos nenhuma perda irrecuperável. Mas eu acho que eu fiquei muito tempo aqui. Eita! Explodiu o hospital. Não adianta. Tudo queimou. May. Pode me dizer algo que se lembra sobre Karen? Sobre o que falavam. Bom... Karen sempre falava sobre você. Ela dizia que se arrependia de ter se juntado ao exército, mas... Eu não devia ter me juntado ao exército. Eu sei que é importante defender minha terra natal, mas... Mas não parece certo aqui em Ruffman. Eu não sei o que é, mas... Se eu não tivesse me juntado, eu não teria feito os amigos que eu tenho. E pior, eu não teria conhecido você. Rod, depois que nos casamos... Depois que nos casarmos, vamos construir uma casa aqui. Eu me apaixonei por essa ilha na primeira vista. Tanta vida e esperança. Não daria pra imaginar que eles lutaram uma guerra... Nos últimos 20 anos aqui. Hum, de novo. Um incidente com ela. Eu não acredito nisso. Eles... Eles não... Isso não parece certo. Hum... Essa... Essa memória era da Karen ou era do... Karen! Eu me imagino o que... O que é ser tão amado. Você disse algo? Não, nada. E a Nathalie gosta dele. Missão cumprida, galera. A gente perdeu dois idiotas, né? O JJ apanhou e a gente perdeu o... O... Aleatório lá, o Paul. Vai custar pouco pra reparar, mas tudo bem. Hum... Eu tenho que falar com um amigo hacker. Volto logo. Um hacker? Pra que você precisa de um hacker? É pessoal. Depois vejo vocês. Lod, o Coronel Olson chegou logo... Já chegou. Ele quer que você reporte pra ele logo logo no... No escritório dele. Agradeça por não estar mais no exército. Você merece o corte marcial pelo que você fez. Com sorte pra você, o General Blake Wood me deu ordens específicas para deixar esse deslize de lado. Hum... Tem algum tempo até a sua próxima missão. Mas é melhor ficar na cidade. Até lá. Caramba, a gente fez merda, né? Indo até lá. Bom, galera. Vamos vir aqui no bar. Eu acho que o Paul tá vivo no bar, não? Ah, ele tá aqui. Ah, nos encontramos de novo. É claro, é mais seguro. Deve ser o destino. O que você quer? Eu perdi meu esquadrão pra aquele comandante da UCS. Mas eu tenho a sensação de que eu vou poder me vingar se eu ficar com você. Posso me juntar ao seu esquadrão? Ah. Vamos lá. Muito obrigado. Paul Greiber ao seu serviço. É. Eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. E até o próximo episódio de Front Mission. Fui.